Os vereadores da Câmara Municipal de Santana do Ipanema se rebelaram contra a mesa diretora. O presidente do Poder Legislativo, Mário do Laboratório, decretou ponto facultativo na Casa Tássio Chagas, cumprindo o decreto do prefeito Isnaldo Bulhões. Ocorre que os quatro vereadores de oposição, Zé Vaz, Jackson Chagas, Merica e Marciano do Coro, decidiram abrir a Câmara, mesmo contrária à decisão do presidente da Casa. A sessão foi realizada, mesmo contrária à decisão da mesa diretora. Cinco vereadores que se rebelaram perderam a eleição no ano seguinte. Zé Del, Merica, Jackson Chagas, Zé Vaz e Marciano do Coro.